Saudações a todos, meu nome é Jens Real, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este caso. Temos aqui uma ressonância magnética do crânio axial tem um pré-contraste e a gente vê aqui na, logo acima da da órbita, nós temos esse nódulo com hipocinal em T1, esse nódulo arredondado, veja que ele aparenta comprimir aqui o parênquima encefálico, mas é muito difícil falar se ele é extraxial ou intraxial neste plano de corte. Aqui axial frear mostra que a lesão apresenta um discreto hipersinal em frear, mínimo hipersinal em frear. Aqui um coronal T2 já fica um pouco mais fácil, veja o nódulo aqui, claramente é extraxial, ele está fora do parênquima cerebral, veja que entre a superfície do nódulo e o parênquima cerebral há essa rima de líquor, essa linha branca aqui é líquor que está entre o tumor e o parênquima cerebral, o tumor está comprimindo aí o parênquima cerebral e veja que a massa ela está assentada sobre o esfenoide, que é o plano esfenoidal, aqui o C esfenoidal e ela está assentada sobre o esfenoide. Então temos um tumor extraxial homogêneo com discreto hipersinal em T2 e frear, hipersinal em T1, assentado aí sobre o plano esfenoidal. Após rejeção do contraste, houve realce intenso e homogêneo do tumor pelo contraste com formação de cauda dural, veja o realce da duramater adjacente ao tumor. Isso fica mais fácil de ver aqui no plano coronal. Veja o tumor realçado e veja a cauda dural, esse rabinho que fica aí realçado nas bordas do tumor. Aqui no plano sagital a mesma coisa, veja o tumor realçado e o realce dural aqui, formando a cauda dural ao redor do tumor. Então essa é uma imagem muito típica do meningioma do plano esfenoidal ou meningioma do esfenoide, que é o meningioma que ocorre na asa do esfenoide. Ok? Então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.